Então, pra começar o que se maquete, volte de novo, volte! Então, pra começar o que se maquete, volte de novo, volte! Carai, quem conhece que é aí, lá? Carai, quem conhece que é aí, lá? Carai, quem conhece que é aí, lá? Então, pra começar o Timaquete, volte de novo, volte. Então, pra começar o Timaquete, volte de novo, volte. E aí, ahhh.